Achei o monstro vermelho preso aqui dentro do Raybon Friends, isso mesmo rapaziada, e a passagem misteriosa finalmente foi aberta, e eu vou mostrar tudo pra vocês o que tem dentro desse lugar, e a casa do monstro laranja finalmente foi revelada. Nossa rapaziada, a porta foi aberta cara, isso mesmo ó, vocês estão vendo aqui ó, a porta está bem no chão, e eu vou entrar agora aqui pra gente ver tudo que tem nesse lugar véi, será que tem algo misterioso aqui rapaziada, vamos ver, eu não sei não, caramba olha esse corredor galera, tá dando até medo aqui cara, o que que é isso? Nossa ó, vamos ver, parece que tem uma passagem aqui, tá vazando aqui, galera tem uns experimentos aqui ó, eu acho que é do monstro vermelho, o que que é isso? Calma, vamos ver isso aqui com calma aqui, é, não dá pra entender muito bem o que que é isso aqui, provavelmente aqui é alguma experiência que ele tá fazendo, algum experimento de algum monstro, aqui tem umas torneiras, nossa o que que tá escrito aqui? O Oswald arruinou tudo, nossa galera, o Oswald D. Davis né, pelo visto ele fez alguma coisa aqui, cara, o que que é isso aqui? Tem uns negócios aqui, mas não dá pra entender, ah é a máquina de criar os monstros, tá vendo? Só que ela tá bem pequena galera, vamos explorar mais aqui, cara que curioso isso aqui véi, ó beleza, tem uns negocinho aqui, tem outra placa aqui, vamos ver, o que que tá escrito aqui? 4691, porque ele me traiu, e tem um computador aqui, como vocês estão vendo rapaziada, cara, isso aqui tá muito misterioso cara, que curiosidade é essa? Pera, aqui provavelmente é a sala do monstro vermelho, aqui rapaziada ó, nossa o monstro vermelho está aqui cara, nossa ele tá preso galera, como vocês estão vendo aqui ó, tá vendo? Será que, calma aí, deixa eu encostar nele aqui, nossa tem um bilhete aqui, pera, vamos ver o que tá escrito aqui, Por que ele fez isso comigo? Galera, será que o Oswald D. Davis prendeu o monstro vermelho nesse local cara? E aqui ó, como vocês estão vendo, tem umas macas né rapaziada, umas camas, que provavelmente os monstros de Rainbow Friends ia ficar preso aqui, pelo que eu tô vendo né, vamos ver quantos tem, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, é, cético do monstro vermelho, ah, aqui também tem ó, a fórmula de como os monstros foram criados, tá vendo ó, o olho dele, A parte do nariz, do monstro laranja, deixa eu ver esse aqui, isso aqui eu não sei se é o roxo, deixa aqui nos comentários galera, tem bastante também ó, fórmula aqui né, esses negocinhos aqui que eu não sei o nome, e tá com as cores ó, do roxo, do amarelo, do rosa, não sei se é rosa ou laranja isso aqui, rosa não é, laranja, do azul e do verde cara, e aqui também tem o monstro verde, é, no papel anotado galera, tá vendo que o braço dele aqui, nossa até virei o mouse aqui, pronto, aqui ó, Dá o braço dele, nesse experimento aqui com os cálculos, e provavelmente o monstro vermelho ia fazer alguma coisa, porém, o Oswald D. Davis prendeu o monstro vermelho aqui, nossa, dá pra entrar aqui, o que é isso? Nossa, é uma sala secreta galera, que eu achei aqui ó, nossa véi, tá vazando tudo cara, tem um quadro preto aqui, e não tem nada, deixa eu ver o que tá escrito aqui, o outro laboratório, era um decoy, nossa eu não faço ideia, o que que é um decoy, mas beleza, comenta aí pra mim que eu quero saber o que que é um decoy. É, mas nessa sala não tem nada demais, além dessas máquinas aqui, que eu não sei o que que quer dizer galera, e o monstro vermelho está aqui, eu não consigo tirar ele, porém, eu encontrei ele dentro dessa sala, ó rapaziada, aqui, eu acho que tudo que tem aqui ó, é os experimentos mesmo do monstro vermelho, e não tem nada além disso, beleza? Vamos lá agora, pra sala do monstro laranja, porque eu encontrei também esse local, pena que eu não vou conseguir tirar o monstro vermelho daqui, até porque ele é muito malvado, e eu não vou liberar ele, e provavelmente aqui ó, como eu falei pra vocês, os monstros, o azul, o verde, o laranja e o roxo, ficava preso aqui nessas máquinas né, né, máquina não né, nessas camas, que é tipo uma maca, deixa eu ver o que que tá escrito aqui nesse computador, não tem nada, aqui, calma aí, experimento do Blue, ó lá, tá vendo ó, o próximo, 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 página, experimento do laranja, eu acho que tá todos os experimentos aqui, ó, estou, não sei se vou conseguir ler aqui, estou aqui há anos, caramba galera, ele tá preso aqui há anos, velho, por isso que essa porta fica fechada no Raybon Friends oficial, cara, deixa eu ver aqui, experimente o Green, ah, tá todos os experimentos do Green, e provavelmente o Oswald de Davis prendeu o monstro vermelho aqui, durante anos, anos, rapaziada, que top cara, agora vamos lá na sala do monstro laranja, porque tem essa sala aí né, secreta, e eu vou mostrar isso pra vocês agora, velho, estou aqui na caverna do monstro laranja, e como vocês estão vendo, abriu uma passagem secreta, isso mesmo, e será que o laranja está aqui dentro, porque aqui ó, rapaziada ó, ele não tá aqui, era pra ele tá aqui em cima, velho, então pode ser que o monstro laranja, realmente esteja aqui, vamos entrar aqui galera, só que antes, quando o Blue aparece na minha tela, vocês tem que deixar o like e se inscrever no canal, deixa o like aí galera, aí ó, vocês viram, o Blue pediu o like, deixa o like mesmo hein, então vamos lá rapaziada ó, tem uma placa aqui falando, todos os funcionários devem lavar seu sapato antes de prosseguir, beleza, então vamos lavar o sapato, mas pera aí, eu não sou funcionário, ah, mas mesmo assim vamos lavar né, vai saber se o monstro laranja me pega aqui galera, olha só, tem um duto aqui, e tem uma folha falando, o roxo, o roxo nem sempre foi assim, o que que isso quer dizer galera, o roxo nem sempre foi assim, ah, deve ser porque ele nunca, é, ele foi bem né, foi do bem, nem sempre ele foi do mal, é, deve ser isso, eu acho que é isso, nossa, tem uma placa aqui, quarto do laranja com umas garras, tá vendo galera, vamos entrar aqui agora, ah, tem um quadro, mas antes de a gente ver o quadro, vamos ver o que tá escrito aqui, resultado do teste do laranja, tem um olho aqui, eu acho que é do monstro vermelho ó, porque tem um pedaço do monstro vermelho aqui também, vamos ver aqui, teste 1, falha, e deu falha no primeiro teste, teste 2, defeito, vire a página para mais informação, notas, o metabolismo do laranja aumentou muito, esteja avisado, e aqui, para manter, e não dá pra me ler aqui galera, se você conseguir ler aqui, deixa nos comentários o que que tá escrito aqui, porque eu não consegui ler o restante cara, e tem uns personagens aqui, uns bonequinhos aqui ó, é, o laranja, o verde, o roxo, o azul e o vermelho, e provavelmente, aqui é a caminha né, o sofá do monstro laranja, nossa galera, muito top isso aqui véi, o que que vocês acharam desse lugar secreto, do laranja e também do vermelho? E rapaziada, eu tô aqui do lado de fora, porque eu quero mostrar o parque de diversão, porque vocês sabem aí que o monstro vermelho leva a gente lá pro teatro, porém, eu tô achando que o dono desse jogo aqui, do Raybon Friends Roly Play, conseguiu achar o arquivo do capítulo 2, e eu vou mostrar esse parque de diversão pra vocês, porém a gente vai ter que andar muito aqui ó, tá vendo ó, que tem várias placas né, plaquinha roxa, escrito mundo estranho, e nessas placas tá indicando galera, o parque de diversão, e esse parque eu tô achando, que algumas partes aqui, possa realmente ser, do capítulo 2, de Raybon Friends, então vamos até lá, porque eu vou mostrar isso pra vocês, estou aqui rapaziada, no parque de diversão, e como vocês estão vendo, uma roda gigante, está bem atrás de mim, e também tem um celeiro, e um carrossel, e uma barraca, e também, a torre de Sky, será galera, que o dono desse jogo, do Raybon Friends, conseguiu achar, esses objetos, do arquivo do jogo, do capítulo 2, realmente, e colocou aqui pra nós, o que vocês acham, comenta aí, que eu quero saber, até porque, eu acho que o capítulo 2, vai ser no parque de diversão, e a gente vai ter que tá fazendo algumas missão, isso mesmo, eu não faço ideia, que tipo de missão, possa ser né galera, porém, eu tô achando, que vai ser, noite 1, noite 2, noite 3, noite 4, igualzinho, do capítulo 1, e a gente vai ter que tá achando, alguns objetos, aqui no parque, isso mesmo, porém, não vai ser, objeto assim né, igual aqui ó, aqui tem uma Coca-Cola, uma Fanta, uma Sprite, inclusive, coloca aqui nos comentários, qual é seu refrigerante favorito, Coca-Cola, Sprite, ou Fanta, nossa, tem até do Roblox aqui velho, como assim, Blox, que da hora, e esse celeiro aqui, tá muito parecido, com o monstro amarelo né, com a história dele, eu não sei se vocês viram, que ele gosta do pato, ele fica cuidando do pato, será que isso tem a ver, também, com o monstro amarelo, porém, o monstro rosa, a gente não tem nenhuma pista aqui, falando sobre o monstro rosa, até mesmo o amarelo, é minha opinião, eu tô achando aqui, que, esse celeiro aqui, me lembra muito o monstro amarelo, não sei porquê, eu acho que é porque é pato, galinha né galera, que esses fazendeiros, cuidam desses bichinhos, e aqui não tem nada de mais, deixa a opinião de vocês, o que que vocês acharam aí, desse parque aqui, que tá aqui né, ele não tá completo, como vocês estão vendo, ele tá bem, faltando bastante coisa aqui, porém, eu acho, que isso aqui, é alguma coisa aí, do capítulo 2 né, pode ser, não tem nada confirmado, só que eu tô achando que seja, do arquivo do jogo, coloca aí nos comentários, sobre isso, deixa o seu like, se inscreve no canal. Tchau!